Desde segunda-feira, dia 6, a Diocese de Rio do Sul acolheu o primeiro encontro da Comissão Regional dos Presbíteros de Santa Catarina. A reunião que aconteceu em Rio do Oeste e seguiu até nesta quarta-feira, dia 8, buscou discutir o bom andamento dos padres do Estado, bem como as diretrizes gerais, principais eventos, encontro nacional do clero, formação permanente, entre outros assuntos. A importância desse encontro é fundamental para o bom andamento dos padres no ambiente catarinense e religioso. Por exemplo, o encontro é a primeira grande importância. A segunda grande importância é o pensarmos juntos qual é a melhor caminhada para os padres. Porque, por exemplo, os padres precisam ser cuidados também. Eles precisam se cuidar para poder cuidar bem do rebanho que lhes é confiado. Então, essa reunião tem essas importâncias que vão pontuando também em outras dimensões. O bem-estar da igreja, a boa caminhada, a unidade, a importância de caminharmos juntos, sempre de mãos pegadas, paróquia, diocese, ou seja, em contato e união com o bispo. Então, todas essas dimensões vão sendo tecidas em reuniões e encontros como estes que nós estamos realizando aqui em Rio do Sul. O objetivo do encontro é discutir e alinhar o bom andamento dos padres do Estado. Então, a nossa comissão tem como objetivo reunir os padres representantes das dez dioceses do Estado para que a gente possa ter um momento de partilha, de oração e também pensar a pastoral, pensar também sobre a igreja a nível do Estado de Santa Catarina, a vida e a missão do presbítero. Então, é o cuidado do presbítero, é essa partilha que a gente faz, é fazer com que ele se sinta bem, se sinta motivado e vá para a sua paróquia também motivado a motivar o seu povo para que continue essa evangelização. Na terça-feira, dia 7 de fevereiro, a programação se estendeu por durante toda a manhã. No período da tarde, houve uma visita guiada para conhecer a Catedral São João Batista de Rio do Sul. A nossa catedral, ela encanta, ela enche os olhos. Quem passa por Rio do Sul sente que a catedral é um ambiente de visitação e realmente essa visita, ela está sendo parte da nossa convivência durante esse encontro e sendo também uma visita guiada, um pouquinho de explicação, ela vai contemplando os corações dos padres que nos vêm visitar. A maioria deles realmente não conheciam a catedral por dentro e agora nessa visita eles poderão levar para as suas regiões esse grande lugar de visitação, de bem-estar da cidade, de religiosidade popular também. Essas reuniões que representam as 10 dioceses de Santa Catarina ocorrem com grande frequência. Nós rodamos o estado inteiro, passando pelas 10 dioceses e sempre temos uma reunião no primeiro semestre. No final do primeiro semestre ou no início do segundo semestre sempre realizamos uma atividade que é maior, que é ampla, que é a Assembleia, encontro de formação permanente. E depois, sempre no final do ano, a gente faz outra reunião que é para já programar o outro ano a missão que vai se esplandir também para todo o Brasil. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.